E o SBT News fala agora do Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, comemorado hoje. E para celebrar a data e também a vida, foram realizadas algumas ações na capital durante todo o dia. Teve maratona na Avenida Beira Mar Norte e corrida de rua. Toda a verba arrecadada vai ser encaminhada para a Casa de Apoio da Avos, que recebe aí famílias e crianças em tratamento no Hospital Infantil Joana de Gusmão, na capital. E para falar mais sobre este assunto, eu converso agora ao vivo com a repórter Camila Levien, que está na Avenida Beira Mar Norte. Oi Camila, quais as informações? Boa noite. Boa noite, Fernando. Olha, dá pra ver que eu tô aqui na Avenida Beira Mar Norte, tem bastante gente comigo e é um grande número de pessoas envolvidas nesse dia de conscientização e celebração da vida e principalmente de prevenção ao câncer infantil. Essa corrida que você falou tem 84 quilômetros e cada um desses quilômetros foi vendido como uma forma de ajudar a Casa de Apoio Vovó Gertrudes, que recebe crianças que estão em tratamento com câncer. Dois maratonistas estão fazendo essa corrida de 84 quilômetros, eu tô aqui com o treinador deles, que explica um pouquinho de onde é que surgiu essa ideia de fazer uma maratona que cada passo da corrida se transforme em um ato de solidariedade. Boa noite a todos. Realmente, essa iniciativa veio dos nossos atletas, Cláudio, Genir e da assessoria Floripa Runners, com o intuito, mais uma vez, de unir o esporte tão apaixonante que é a corrida, o nosso esporte, com ajudar uma entidade tão importante para a sociedade, principalmente para as crianças. E a iniciativa veio num momento certo, a gente pôde também motivar muito os nossos alunos, atletas, para que eles pudessem no dia de hoje também acompanhar esses atletas nessas duas maratonas, que somam 84 quilômetros, e o dia nos abençoa com uma temperatura agradável, e os atletas já estão no quilômetro 48, então restam aproximadamente 20, mais ou menos uns 30 quilômetros para o final dessa ação beneficente, que tanto nos deixa felizes. E essa corrida, ela continua acontecendo aqui na Beira-Mar, eu já encontrei com eles umas duas ou três vezes, daqui a pouquinho eles passam aqui no vídeo. Esse valor vai ser de cerca de R$ 9 mil, e quem pode explicar para a gente a importância de receber esse tipo de doação, é uma das voluntárias que faz toda a diferença. Qualquer um pode ajudar a Avos? Como é que é? Para você, qual é o sentimento de fazer parte da melhora da qualidade de vida de uma criança? Boa noite. Com certeza, qualquer pessoa pode fazer uma ação para nos ajudar. A Casa de Apoio Vovó Gertrudes necessita muito de ajuda, porque nós acolhemos as crianças do estado todo em tratamento com câncer. E a gente agradece muito ao Claudio e ao Eugenir por esta ação, e essa maneira como eles acharam para ajudar um pouquinho a Casa de Apoio Vovó Gertrudes, e trazer um pouquinho mais de conforto para as crianças. Isso é muito gratificante. E para a gente lembrar um pouquinho da prevenção, é fundamental aqui um papo com a oncologista, que pode dizer para os pais e mães que nos acompanham aí, que tipo de sinais os pais devem ficar alerta, brevemente explica para a gente. Boa noite. Então, eu acho que o mais importante é o recado de levar seu filho regularmente ao pediatra. O pediatra é o profissional de saúde mais habilitado para reconhecer precocemente os sinais e sintomas do câncer infantil, que não são específicos. São muito... é comum a vários tipos de doenças, né? Então, aquela febre inexplicada, perda de peso inexplicada, palidez, apatia, cansaço, irritabilidade. Então, são sintomas que se confundem em muitas doenças. Então, o meu recado é leve regularmente seu filho ao pediatra, mesmo que ele não esteja doente. Ou especialmente quando ele estiver saudável, porque assim aquele médico vai conhecer aquela criança e vai detectar com mais precocidade os sinais e sintomas. E com isso, eu vou tratar melhor a tua criança, eu vou conseguir dar mais chances de sobrevida a ela. Então, é isso que a gente quer sempre reforçar. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. E, Fernando, por enquanto era isso. Um dia de muita atividade, de prevenção. E, principalmente, deixo um convite até para você que está aí no estúdio, para quem está em casa nos acompanhando. Participar a partir das 10 horas da noite, dos 5 quilômetros finais dessa corrida e celebrar um pouco de vida e auxiliar essas crianças. E, Fernando, por enquanto era isso.